O Guardiola também tá organizando bastante aqui Tá só em perdoado A área tentativa da equipe da Índia A batida de fora da área A batida de marco A ganha de arco da Índia Tá impressionada, vem pro ataque De marco, levanta essa porra Passou pelo Diego Passou pela armadilha, que lá gostou Saiu pela linha lateral De acordo com a sua descida Respondeu, que é só que ele tá no meu Presente ao Estádio Olímpico da Índia E você vê as bandeiras, dá no fundo Põe o filho do Gordão Cuidado que aí vai vir o chute agora A bola aí Olha lá Esse é o Castone Mais atrás com o Naná Isso, fica a cara aí Bem quente aí A bola senta bem na cara Vai ser cheiro Sentindo o Diante da Índia Lá na frente Aí o cara é com o Diante E aí E aí